E aí, nação celeste, tudo bom com vocês? Bora que bora, vamos que vamos para mais um giro de notícias, sem mais delongas, bora para mais uma capa. Tá aí, Chino, quero falar com vocês sobre esses três assuntos, tá? Primeiramente, trazer uma informação, uma notícia, nação, que parece tão absurda, que parece até mentira, viu? É tão surreal, que parece que é zoeira, mas vamos abordar esses assuntos, tem a ver aí, principalmente com esse sujeito, o ex-presidente do Cruzeiro, Wagner Pires de Sá. Aconteceu o que eu vou trazer na gestão dele, quero falar sobre o nosso Vitor Roque, atacante, que acabou se desculpando aí, por uma expulsão que ele cometeu, no caso, por algo que ele fez na última partida do Sub-17 do Cruzeiro. Eu quero falar com vocês, nação, mais regras para ir ao confronto na Arena 6x1, tanto para o confronto, tanto para o jogo, diante da equipe da Ponte Preta, como também no outro jogo que já está confirmado lá pelo Cruzeiro, contra a equipe do Operário. China, rapidinho, deixa o like, agora, 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 deixa o joinha, para o que você está fazendo, para de acompanhar o vídeo, deixa o like, mas você vai parar por um segundo, que é rapidinho, para você deixar o joinha. Se inscreva, porque ajuda demais o canal e vamos crescer a família e também, nação, eu quero que vocês comentem acerca dos assuntos que aqui nós estaremos abordando. E eu também não posso deixar de dar aquele recado do meu parceiro, do nosso Fabrício Venâncio, né, nação? Já venho falando com vocês aqui há alguns dias da possibilidade que você já deve saber que é esta plataforma YouTube. Por aqui você consegue, nação, ganhar dinheiro e vocês já sabem disso, né? Agora, eu quero saber se você está ligado que também é possível você ganhar uma grana aqui na plataforma sem você sequer aparecer e melhor ainda, né? Sem você precisar aí gravar nenhum tipo de vídeo. Algumas produtoras de conteúdos do YouTube, né, elas permitem que vocês utilizem o conteúdo deles. E aí, no caso, você pode gerar uma renda extra ou até fazer com que esta seja a sua principal fonte de renda. Esse meu parceiro, o Fabrício Venâncio, ele é especialista, nação, nesse assunto. Gravou uma aula gratuita, totalmente gratuita, que está fixada aqui nos comentários. O link fixado nos comentários é desta aula e o primeiro link da descrição também é desta aula. Clica nele e você vai ser direcionado aí para esse método, nação, né, que pode fazer você faturar uma grana legal aqui na internet. Eu já peguei algumas dicas com o Fabrício e, olha, eu estou conseguindo também alçar voos maiores aqui na plataforma. Não perca tempo, clica no link e depois você me dá o feedback. Beleza, nação? Então, bora começar aqui, então, com o nosso giro de notícias. Falando aí, então, desse giro de desculpas do Vitor Roque, bora entender um pouquinho mais dessa história. Tá na tela, China? Atacante do Cruzeiro se arrepende por a entrada e ganha perdão do adversário. Bora lá. Jogando fora de casa, a equipe sub-17 do Cruzeiro empatou em 2x2 com o Sport, na primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil da categoria. Contudo, o que mais chamou atenção no duelo foi um fato que aconteceu horas depois do apito final, pelas redes sociais de um dos atacantes da equipe mineira. Expulso aos 44 minutos do segundo tempo, após a entrada dura no meio campista Cícero Neto, Vitor Roque se arrependeu do excesso de força no lance que o mandou mais cedo para o vestiário e que poderia ter causado séria lesão no adversário. Pelo Instagram, ele pediu desculpas ao companheiro de profissão e, felizmente, teve a resposta à altura. Ó, aqui tá o pedido de desculpas, tá, ó. Na Suma Azul, venho aqui pedir desculpas pelo meu ato intempestivo no jogo de ontem e reconhecer meu erro pela expulsão nos minutos finais da partida contra o Sport. Tá aqui, ó. Quem quiser ler, leia com calma aí. Beleza? Não vou malungar aqui, não, na Suma Azul. Não vai ficar muito longo o vídeo, mas tá aí, ó. Bacana, né, a mensagem do Vitor. E a resposta, né, do jogador de esporte, o Meia, né, que sofreu a entrada, ó. Fala, Vitor. Sabemos que no calor do momento tudo pode acontecer lá dentro. Estamos jogando por grandes camisas e também pelos nossos sonhos. Foi uma grande partida, intensa, difícil. Um segundo muda tudo. É muito rápido. Sei que não foi maldade e nem intenção de me machucar. Seguimos firmes e algum dia estaremos trocando camisa e nos cumprimentando por aí. Fica tranquilo e com Deus. Então, bacana, né, essa atitude de ambos. Tanto do Vitor Roque como também aí do Meia Campista, né, do Esporte. Tô até procurando o nome dele de novo aqui, já falei, né. Cadê? Pelo visto eu não vou achar. Mas, enfim, é muito bacana a atitude aí dos dois, né, do Cícero Neto. O Meia é o Cícero Neto, né, pela, digamos, pela questão aí do fair play. Não aconteceu no momento realmente do lance ali do Vitor Roque, mas depois, com a cabeça mais fria, pedi desculpa e foi recíproco aí, né, essa ação de ambos nas redes sociais. China! Falamos sobre esse primeiro assunto, né, agora já bora abordar aqui por um segundo. Que, olha, nação, eu até trouxe na capa aí pra vocês, né. Parece que é zoeira, né, parece que é mentira, mas não é. Olha só esse assunto, essa informação, essa notícia que você vai passar a ler a partir de agora. Ó, em crise, Cruzeiro não paga concreto de obras e é levado à justiça. Essa matéria, nação, ela foi escrita pelo Diego Garcia, ela é de hoje, tá, é, aconteceu nessa madrugada, né. E ela fala sobre uma inadimplência do Cruzeiro com uma empresa, né, que foi contratada para uma obra na Toca da Raposa. E essa inadimplência levou, né, o Cruzeiro à justiça. Foi acionado o Cruzeiro no Judiciário de Minas Gerais em agosto, já com o despacho do juiz Henrique Mendonça, que manda o clube pagar a dívida em três dias para não sofrer penhora de bens. Essa cobrança, nação, ela é da Supermix Concreto, que apresentou notas fiscais e protestos dos serviços realizados ao clube no fim de 2019. Naquela bagunça, né, que foi aquela reta final daquela temporada, culminou com a nossa queda, e aí, na virada do ano, acabou com a saída da gestão que estava à frente do clube. Mas não justifica você ter uma pendência dessa e não pagar. A gente sabe da crise que o Cruzeiro está vivendo, né. Mas, gente, com todo respeito, isso aqui mostra o quão o Cruzeiro foi e estava uma bagunça total. Hoje é um clube que ainda convive com essas inadimplências do passado, mas está em uma organização muito diferente, nem se compara com essas de 2019, né. O valor está aqui, nação. No total, a dívida hoje está na casa dos R$ 36.700,00, né, que ainda vão ter o acréscimo de juros, correção monetária, custas processuais e honorários advocatíssimos. Então, ó, complicado, hein. É, parece até zoeira, mas não é, gente. Não é uma dívida, realmente, repito, não é um valor astronômico, né. Mas que mostra que, até por não ser um valor alto, escancara a falta de organização e como era gerido o Cruzeiro, né, nas mãos do Wagner Pires de Sá. Agora, quem está à frente do Cruzeiro é o Sérgio. E o jurídico do Cruzeiro tem que estar ciente disso e tem que buscar um acordo, gente, com essa empresa, enfim. O que paga integralmente, não sei, mas é o tipo de coisa que não pode deixar chegar a esse ponto, sabe. É penhora de bens por conta de menos de R$ 40.000,00, gente. Pelo amor de Deus, troca uma ideia com a empresa. Todo mundo sabe, não precisa nem explicar o que aconteceu com o Cruzeiro, todo mundo sabe. Né, e aí faz um acordo pra parcelar. Ah, não quer acertar a parcela, então sinto muito, mas, olha, não tem como a gente roubar. A gente tem que fazer um acordo aqui pra sair bom pros dois lados. E mais, enfim, que esse acordo saia, né, porque, poxa, penhora de bens por conta disso, eu acho realmente muita sacanagem. Mas tá aí, deixem a opinião de vocês, China. E nação, pra poder finalizar, bora trazer aqui informações sobre mais regras para se adentrar aos jogos do Cruzeiro na Arena do Jacaré. Quem trouxe, né, essa informação foi o Fábio Bacheretti. Ele que é o secretário, né, de Saúde de Minas Gerais. E ele hoje esteve na Rádio Super, dando uma entrevista, né, ao programa Café com Política. E ele falou sobre essas regras a mais, que o cruzeirense precisará estar nos conformes para estar nos confrontos que serão, né, disputados. Não importa se é em Sete Lagos ou em BH ou em qualquer outra cidade. Mas vão ter que estar dentro desses conformes. Bora para a tela. Tá aqui, ó, Pequetito trouxe, tá? Então eu vou pegar aqui do Pequetito. Informação de acordo com o secretário de Saúde de Minas Gerais, o Fábio, né, Bacheretti ou Bacheretti, enfim, não sei qual a pronúncia correta. Só poderão ir para a Arena do Jacaré? É, pessoas, aqui tá a grande dúvida. Eu vi a entrevista e o Fábio disse e, ele disse e, ele não disse ou, mas tá aqui, ó. Vacinados com as duas doses e que tenham contraído Covid há menos de três meses. Parece até brincadeira, zoeira, mas enfim, foi dar uma olhada, né, porque esse segundo, essa segunda obrigação, digamos assim, parece ser meio maluca, né? Mas o que se justifica é a questão dos anticorpos, né? Estarem de uma forma bem segura, né, em quem contraiu a Covid, né? Então é por isso que se coloca também esta regra para estar no jogo. Só que é estranho, porque deveria não ser E. Ele falou E e até o Pequetito, ele foi questionado aqui, ó. Teve uma página que perguntou que não tenham contraído, aí o Pequetito colocou, de acordo com o que foi passado, é que tenham contraído mesmo. E, deixa eu sair da tela. E algumas pessoas questionaram também, né, o próprio Pequetito, da questão do ou. E o Pequetito disse que ele disse E. E eu fui ver a entrevista e realmente ele disse E. Ou seja, se foi o que ele disse, pode ser que ele tenha trocado ali essa expressão do ou pelo E, e aí acaba sendo uma coisa ou outra. Mas, até que se fale ao contrário, é E. Então, gente, mais duas regrinhas aí que vai fazer muita gente não conseguir ir cá entre nós, né? Vou repetir. Se vacinados com as duas doses ou, tá, aí também é outra coisa que o Pequetito disse nos comentários. Não sei se vou achar aqui agora. Tem uma vacina específica que vai valer também, tá? É, não vou conseguir achar. Como dose única. Aquela vacina aqui é uma dose única, né? E ela vai ser necessária, né, também pra se enquadrar nessas regras. Então, digamos que, aqui ó, pessoas que foram vacinadas com a Janssen também poderão comparecer, que é uma dose única. Também se enquadram aí, substitui pelas duas doses. Mas vai ter que ter tido a Covid nos últimos três meses. Ficou estranho, não ficou na ação. Mas o secretário disse na entrevista isso. O Pequetito confirmou, vocês acabaram de ver. E eu ouvi também, né, essa entrevista. E ele realmente falou E. Quem quiser tá no YouTube. Acompanha na página do perfil do YouTube do Super FC que você vai conseguir acompanhar essa fala aí. Mas, enfim, na ação, se isso se concretizar, vai ser mais uma dificultação, né, pro cruzeirense que vai querer tá no estádio. Eu só falo uma coisa, tá bom, quer cagar essas regras, cague. Não vou falar que eu sou contra ou a favor, não sou o especialista. Mas que isso valha pra todos os jogos em Minas Gerais. Porque ele é um secretário de saúde de Sete Lagoas, é o secretário de saúde de Minas Gerais. Então tem que valer pra Sete Lagoas, pra BH também. Se lá do outro lado tiver jogos na Libertadores, como estão articulando, que tenham as mesmas regras. E que também se, né, faça uma, uma, um grande estudo por trás daqueles ingressos que vão ser comercializados. E que não permitam fazer a zona que fizeram do último jogo da Libertadores contra o River. Porque aquilo foi horrível. Mas tá aí, nação, eu não vou me aprofundar mais não, porque o tempo já tá bem, bem alto aqui nesse vídeo. Chegou até aqui, não esqueça do link do Fabrício, hein. Não perca mais tempo não, venha fazer como eu, venha fazer parte aí, né, dos youtubers. Se consegue, hoje tem uma renda legal aqui na plataforma. E se também chegou até aqui, não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Desejo a vocês uma ótima continuação da semana na São Celeste. Até a próxima, eu fui. Tchau!